A você que não conhece O meu Ceará Vê a estátua lá no horto Mas se aos pés se ajoelhar Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Você vê que coisa linda É a nossa tradição A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão Venha ver as Romarias Tem gente de todo lugar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar Agradecer a meu Padre Cisor Romão Agradecer a meu Padre Cisor Romão Agradecer a meu Padre Cisor Romão Obrigado.